Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez começando o nosso Panorama Econômico de número 36. Eu sou o Bernardo Piquet, diretor do Instituto Propagno. E ao meu lado, como sempre, Carlos Ragazzo. Tudo bem, Ragazzo? Tudo bom, Bernardo? Como é que você está? Tudo certo, tudo certo. E essa semana é uma semana especial, porque está fazendo agora uma semana do fatídico dia do lançamento do Pix. Foi no dia 16 de novembro, na segunda-feira da semana passada, que o tão esperado pagamento instantâneo promovido pelo Banco Central foi, de fato, liberado para o grande público de uma forma massiva. E os resultados foram bastante surpreendentes e tem bastante coisa para a gente conversar hoje sobre isso, que é o nosso tema aqui do nosso episódio. Então, contextualizando para quem não está tão por dentro do assunto, o Pix, é o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, que faz transferências de fundos entre pares, sejam eles pessoas físicas, pessoas jurídicas, e pessoas físicas ou jurídicas, e o próprio governo, por causa de pagamentos de concessionárias, e coisas da Nantereza, que começou a ser operado abertamente no dia 16 de novembro, na segunda-feira da semana passada. Foi um movimento que tem sido planejado pelo Banco Central ao longo de alguns bons anos, envolveu uma série de fóruns e comitês e debates com a indústria para poder entender a forma mais eficiente e segura de lançar esse sistema, permitir-se uma maior adesão, uma maior inclusão financeira, e redefinir-se de alguma forma o hábito de pagamento, as ferramentas que fazem parte do dia a dia de pagamento da população. A gente tem uma primeira semana aí para poder entender como é que foi esse lançamento. E aí, Ragazo, não tem como fugir dessa primeira pergunta, quer saber de você quais foram os resultados iniciais nessa primeira semana de PIX? O que você viu aí de positivo, de negativo, que você pode compartilhar com a gente? Bom, o resultado que a gente já tem, o primeiro importante é falar que você teve um período de testes. Antes do dia 16, acho que desde o dia 3 até o dia 15, durante esse período você teve uma permissão de uma base específica. Na verdade, tiveram duas semanas. Na segunda semana foi dia 9 e dia 15. Mas você teve uma amostra de no mínimo de 1% a 5% da base de clientes para poder testar o PIX. E aí você teve duas avaliações. O resultado da fase de teste teve uma impressão de sucesso, tanto em volume quanto em transações. E depois, agora nessa primeira semana, teve sim a mesma percepção do sucesso. Então teve uma dinâmica de aumento das transações, mas alguns relatos de problemas iniciais. O que são esses problemas iniciais? Só para não deixar o pessoal de casa sem essa informação. Basicamente, você teve algumas oscilações na operação do sistema. O Banco Central respondeu dizendo que não teve instabilidade, mas que essas operações que não foram concretizadas, elas decorreram, na verdade, de uma questão de aprendizagem do uso do instrumento. Porque várias dessas operações, na verdade é uma fração muito relevante do que não foi concretizado, eram porque eram operações que foram destinadas para uma conta salário, que ainda não está dentro do novo sistema de pagamentos. Então, assim, era meio que esperado esse erro, é meio que uma learning curve do processo, normal isso acontece, mas as pessoas estão reagindo, estão aprendendo. Quais são os dados aí para a gente poder trazer, assim, no detalhe o que aconteceu? Fase de testes, quase 2 milhões de transações, quase 800 milhões de reais. Então, bem relevante. E mais relevante ainda é entender que isso é algo progressivo. Ela foi crescendo ao longo dos dias. Estreia do PIX, 2.500 operações, mais ou menos, só 200 mil reais, que a gente viu valores bem menores. Agora, você chegando já no último dia de testes, mais 300 milhões foram transacionados, quase 680 mil operações, muito maior. E aqui o interessante é a gente ver, essas operações foram a real, como eu costumo dizer com meus amigos, porque o ticket médio foi de 400 reais. Claro que você viu um grande número de operações que estavam de 1 real, 10 centavos, e aí é literalmente, entre parênteses, entre amigos, só para entender como funciona o novo meio de pagamento. Mas isso foi tão relevante, que não só o ticket médio sinaliza isso, porque de fato era um pagamento verdadeiro, como a gente viu, assim, uma presença massiva de empresas se credenciando. Fintechs, cooperativas, instituições de pagamento, instituições financeiras, e, sei lá, quase 30 milhões de pessoas, pelo último dado que eu vi, e quase 70 milhões, ou um pouquinho mais do que isso, milhões de chaves cadastradas. Então, foi muito relevante esse período, não foi uma coisa tão marginal. Pelo contrário, as pessoas já começaram a aderir a esse sistema de pagamento. E, assim, dentro dessa dinâmica de taxa de rejeição, ela foi também caindo, né? No final das contas, a gente tem uma taxa de rejeição muito parecida com o DOC. Ela fechou esse período de teste com 6,5%, o DOC tem algo em torno de 5%. Então, a gente está bem próximo das situações que você vê de sistemas de pagamento mais tradicionais. Então, assim, teve uma boa aceitação, um cadastramento enorme, tanto das chaves, como também de empresas específicas, focadas nessa possibilidade de pagamento, e um volume razoável. Foi um bom começo. Alguns percalços, mas tudo dentro do esperado. Não, muito interessante. De fato, foi a primeira semana, acho que não dá para dizer de outra forma, que não bem sucedida. A gente já acompanhou, já viveu a implementação de novos sistemas pelo Banco Central, que deram bastante trabalho, que deram um transtorno natural de tudo que se começa, e começa a ver, né? Com todas as engrenagens e empresas com níveis de sistemas diferentes, precisando entrar em harmonia, que no dia a dia é bem diferente de qualquer simulação que se faça. Mas, de fato, o PIC surpreendeu bastante e bastante positivo. E um ponto que surpreendeu, pelo menos na linha do que vinha se conversando e da literatura que a gente estava discutindo aqui, é no ticket médio na casa dos R$ 400. Então, trouxe um perfil, pelo menos num primeiro momento, distinto do que apontava movimentos similares a esses que a gente já discutiu em outros países, como o Índia, por exemplo, que é um assunto que você traz bastante, que buscava mais exercício de popularizar o sistema de pagamentos e trazer mais para valores próximos do cotidiano. E aí eu pego esse gancho para te perguntar como é que tem sido, na tua percepção, o movimento de adesão ao PICS? Nessa primeira semana, naturalmente, primeira semana de uma eternidade que a gente teve aqui para frente de PICS, mas como é que é a tua avaliação do movimento de adesão nessa primeira semana? Eu acho que ele tem sido bem interessante porque ele tem sido diverso. Então, você vê corretoras de criptomoedas aderindo ao PICS e começando a utilizar ele como uma forma de você poder fazer o depósito para depois tradar os bitcoins e as outras criptomoedas. Teve um em particular que eu gosto muito de falar, a gente não teve ainda muita oportunidade de discutir aqui dentro do canal e dentro do programa, que tem a ver com cooperativa de crédito. Então, foi a maioria absoluta das instituições que foram cadastradas no PICS. Engraçado, foram mais de 600 participantes. São os bancos para as pessoas terem uma noção ficaram em segundo lugar com 54. É bem interessante desses números aí, 40 instituições de pagamentos, 6 fintechs. Então, você tem aí uma ideia bem clara do papel das cooperativas de crédito e talvez como o PICS pode ser interessante para a movimentação de dinheiro deles. E eles até têm uma visão não tão romântica a partir do PICS. Tem pessoas vendo em cima dessas adesões das cooperativas de crédito como uma sinalização que o PICS não seria capaz de reduzir essa concentração. E eu acho que talvez a discussão não seja nem sobre concentração. A discussão é muito mais sobre você impor um modelo de redução de preços a partir da redução dos custos e da criação de facilidades para o consumidor e para a torca de pagamentos. Então, talvez não seja exatamente tão imediata essa quebra de concentração por conta do PICS. Acho que talvez isso tenha um impacto maior a partir do Open Banking. Mas você começa a ver a partir desse modelo de negócio da cooperativa uma adesão muito grande. Porque no final das contas o cliente vai poder sacar o dinheiro sem abrir uma conta. Com o PICS as coisas ficaram bem mais fáceis. Tem um outro formato. E sobretudo se você tiver e aí entra o ponto que talvez seja muito interessante para isso que você quer falar sobre a adesão a possibilidade de saque em varejo. Tanto que a gente viu o presidente do Banco Central falando muito sobre essa ideia de você ter o cashback nos supermercados e de você poder sacar acho que a ideia até R$100 com o PICS. Você faz isso você coloca a opção dentro da maquininha do cartão. Basicamente você está construindo uma enorme rede de possibilidade de tirar dinheiro. Você já tem isso mas isso passa de caixa de 24 horas aí você vai transformar o varejo em uma enorme caixa de 24 horas com possibilidades que vão ter aí o mesmo horário de funcionamento do varejo. Isso eu acho que vai ter um impacto de adesão quando isso acontecer de fato muito grande muito grande mesmo porque é algo que ainda não está muito claro na cabeça das pessoas o quanto você vai ter de comodidade se for o caso de você poder fazer uma retirada em cash o PICS vai poder viabilizar isso. Ainda que a gente esteja indo para o mundo de pagamentos digitais o cash ainda vai ter seu valor e isso vai poder viabilizar também uma adesão maior. Essa é a minha sensação. Então à medida que ele vai tendo funcionalidades adicionais sendo incorporadas ao serviço o cashback é um deles mas a ideia também é do PICS agendado e pagamentos com documento outras possibilidades que vão surgindo funcionalidades novas que o PICS vai acumulando eu acho que a adesão tende a aumentar bastante. Acho que é interessante um pouco também nos R$400 de ticket médio que você trouxe aqui o perfil de quem fez adesão primeiro que naturalmente é natural naturalmente natural é super redundante mas que é que é natural que são as pessoas que de alguma forma já estão habituadas com pagamentos eletrônicos e aí elas já faziam eventualmente por TED por DOC ou por qualquer outra via encontraram no PICS uma possibilidade de fazer isso de um jeito mais eficiente e mais barato. A gente ainda tem um processo de adesão bastante amplo quando a gente fala de conquistar novos usuários que é um pouco da linha do que a gente vem discutindo aqui que a gente trouxe o caso da Índia trouxe o caso da China e um pouco da missão do PICS de tornar isso mais cotidiano e aí um pouco nessa linha de tornar mais cotidiano e de tornar o hábito a gente também percebeu um movimento muito grande de algumas instituições financeiras alguns fintechs também enfim tentando capturar esse interesse do usuário através de promoções então faça um PICS aqui e eventualmente ele concorra a determinado prêmio tem um cashback coisa dessa natureza como é que você lê esse movimento porque a gente conversa bastante com vários panoramas que a gente trouxe aqui eu acho que primeiro a gente está tentando construir hábito e para você construir hábito você tem que quebrar uma barreira do hábito anterior a gente vê isso para vários serviços de tecnologia quando a gente começou a usar aplicativos de transporte urbano a gente teve isso quando a gente começou a utilizar os serviços de delivery online a gente também teve isso continua tendo até hoje embora esses serviços já estejam incorporados no dia a dia do brasileiro isso passou por etapas onde você precisou ser fomentado é normal então acho que tem duas sinalizações primeiro tem um papel do Banco Central que está criando situações onde você vai poder cotidianamente utilizar esse pagamento então quando você vê o convênio com a NEL a possibilidade de pagamentos públicos investimento no tesouro direto tudo isso podendo ser feito via Pix você vê que é o próprio Banco Central tentando comoditizar esse acesso transformar ele numa coisa natural e cotidiana o que não é tão difícil de acontecer é só essa barreira inicial e você tem do outro lado o próprio mercado privado querendo fazer isso então você vê carteiras digitais fazendo esse movimento dando algum dinheiro para a primeira transação do Pix eu vi esse movimento das carteiras digitais eu vi isso também em situações envolvendo por exemplo operadoras de telefonia porque você vai poder fazer óbvio serviços de pagamento que estão dentro dessas operadoras para você utilizar para diversos pagamentos que hoje o pré-pago a gente estava fazendo isso quando a gente fez nas lives com o pessoal da TIM a gente viu hoje você tem um sistema de pré-pago você poder utilizar esse dinheiro que você coloca para poder gastar no serviço de telefonia para qualquer outro perfil de pagamento pagamento de boleto tributos concessionários recarga de celular qualquer coisa então esse empurrão inicial é interessante e aí tem um lado que eu acho que vale a pena o pessoal de casa ter isso bastante claro é que esse perfil de valor ele não parece muito voltado ao microempreendedor porque seriam pagamentos menores pelo menos eu esperaria então acho que talvez aí existe a própria barreira do digital que a gente está começando a vencer entre as pouquíssimas vantagens que a pandemia trouxe foi esse mergulho no digital talvez isso esteja acontecendo mas precise de um empurrão adicional para que as pessoas caiam nisso porque aquelas aquelas empresas que já funcionam no mundo online eu vou te dar um exemplo assim muito concreto uma das empresas que aderiu ao Pix foi a Boozer a Boozer é a primeira empresa de transportes que começou a aceitar o Pix como sistema de pagamento isso foi tão violento para elas acho que 15% das operações de compra de viagem já foram feitas via Pix mas esse é um pessoal que já está incluído esse pessoal já está inserido dentro do ambiente digital acho que o grande desafio é trazer o pessoal que está fora para esse movimento os microempreendedores que estão fora desse movimento as pequenas empresas que estão fora desse movimento digital para poder fazer as operações via Pix até porque esse pessoal paga a tarifa cara esse pessoal vai ser muito beneficiado a partir do perfil de pagamento do Pix esse cara faz TED esse cara faz DOC e ele paga caro por isso então o Pix é uma alternativa muito óbvia para ele a gente precisa entender e aí tem várias hipóteses que a gente pode formular por que esse sujeito não está dentro desse perfil porque esse ticket pelo menos indica uma transação de maior valor um perfil de empresa um pouco maior então a gente pode tentar explorar a partir disso como é que vai ser a adesão mas me parece que esse empurrão ele ainda é necessário é e eu acho que é muito comum você tem a primeira a primeira leva de adesão de quem já está acostumado a fazer e essa turma cria uma massa crítica que invariavelmente ia fazer pressão na próxima camada da fronteira de novos adeptos e aí você vai molotinamente empurrando isso até você ter de fato isso massificado e estabelecido e eu acho que o que você trouxe de pequeno varejo eu acho que é aparentemente uma realidade então tem uma pesquisa que foi revelada pelo exame recentemente que foi provocada pela Stone em pagamentos indicando que 32% dos pequenos negócios se sentem despreparados em relação ao Pix então como é que ele incorpora isso no dia a dia a gestão etc então tem esse exercício de acomodar essa nova rotina que entre pessoas físicas é mais fácil de fazer porque tem um volume tem uma relação com essas transferências talvez bem menos onerosa do que tem um estabelecimento comercial por exemplo especialmente os pequenos mas acho que é um que parece ser um fluxo natural uma questão muito mais de quando do que de si naturalmente essa crítica vai expandir na fronteira e vai embarcando mais gente para dentro do Pix o terceiro ponto que acho que foi um ponto que foi bastante trazido durante as discussões sobre implementação é a dimensão da segurança a gente começou um pouco alguns panoramas atrás a questão da segurança do próprio sistema que parece estar bem estabelecida o presidente do Banco Central até na live que a gente participou com a Tim com o João Manuel Pinho que é o diretor do Banco Central ele reforçou que o sistema em si está muito firme mas também tem a dimensão do comportamento então toda vez que você está se deparando com um novo modelo uma nova rotina tem espaço ali para alguém mal intencionado tentar direcionar e capturar um pouco tua atenção e acabar te levando para uma dimensão de fraude como é que foi como é que a tua percepção em relação a isso como é que estão as expectativas em relação à segurança olha o primeiro é o seguinte como toda novidade ela atrai a atenção das pessoas tem muita curiosidade em torno do Pix dessa curiosidade as pessoas que cometem fraude se aproveitam e geram oportunidades para poder fazer phishing roubo de identidade tudo aquilo que a gente analisou aqui em panoramas passados então os números são bem relevantes parece que mais de 200 domínios maliciosos relacionados ao Pix já foram identificados nessas primeiras duas, três semanas incluindo a semana de teste então tem aí um desafio de cibersegurança de cyber security para as pessoas refletirem em cima mas o João Manuel está correto porque na verdade no que depender das estruturas bancárias das instituições que fazem a operação de Pix isso é muito seguro porque na verdade você tem todo o histórico das operações de pagamento de uma maneira geral para ter construído os protocolos de segurança então o problema está no consumidor o problema na verdade o risco está no consumidor porque ele é o elo mais fraco dessa circunstância então tem um lado de você começar a tentar entender que no final das contas estão sendo enviados links por e-mail tem um sino enviado links por WhatsApp para você tentar de alguma forma ter acesso à senha do Pix então isso vai ter um direcionamento para um site que vai roubar todas as informações financeiras e alguma coisa pode acontecer então acho que tem um ponto de atenção sim porque essa curiosidade e a gente já falou aqui dentro do programa o brasileiro é bastante criativo em estratégias de phishing e de fraude então isso vai acontecer e isso está acontecendo mas eu não acho que isso é especificamente relacionado ao Pix eu acho que qualquer inovação bancária teria esse problema e o método é sempre de alguma forma tentar fazê-lo via o consumidor e não via a instituição que está viabilizando o Pix porque é ali que está o elo mais frágil ali que está o problema então no final das contas tem formas de você se proteger disso? tem as próprias plataformas bancárias vão ter sistemas de inteligência artificial que vão tentar primeiro estabelecido o seu perfil de pagamento tentar bloquear uma operação que é estranha isso a gente já viu com o cartão mas também se por acaso se for adiante se conseguir fraudar ela vai aprender com esse movimento e vai incorporar esse comportamento dentro da plataforma e inteligência artificial vai incluir esse comportamento para tentar evitar daqui para frente então você vai ter em tese um possível aumento nessa primeira etapa porque os protocolos de segurança estão se acostumando aos novos comportamentos do PIX embora sejam mais parecidos com o que a gente teve em outros meios de pagamento ele deve ter sua peculiaridade mas ao longo do tempo ele tende a reduzir porque essa inteligência artificial vai se incorporando com o perfil de dados que vão sendo gerados mas aí eu te digo a parte do consumidor tem que ser via conscientização mesmo porque as pessoas precisam aprender que não se passa senha não se passa token via mensagem de whatsapp via e-mail a gente tem conversado bastante sobre isso acho que o sistema acho que uma resposta natural de um ecossistema que tem muitos fraudadores e fraudadores criativos como no caso brasileiro é de instituições mais parrudas mais fortes e mais sagadas para poder lidar com esse tipo de coisa não por acaso uma resposta a esse ambiente de fraude é que você tem movimentações extremamente seguras e aqui no Brasil é tido como um dos ambientes mais seguros para fazer esse tipo de operação então todo esse aprendizado ao longo de décadas e anos a gente carrega para a implementação do PIX então já tem uma curva ali já estabelecida de aprendizado que tem de minimizar eu acho que na medida em que a turma for entendendo como é que o negócio funciona e for se familiarizando com os modelos e for entendendo os caminhos oficiais das instituições que elas escolherem para poder fazer as transferências PIX o espaço para esse tipo de brecha que o comportamento e que a falta de intimidade com a plataforma tem ou gera naturalmente ele vai ser cada vez mais reduzido mitigado o que dá um horizonte para a gente super satisfatório e otimista de que o projeto vai adiante sem muita restrição ragaz estamos chegando aqui para ao final de mais um panorama econômico acho que esse foi super especial porque foi esperado durante muitos anos e meses para quem não acompanha tão de perto esse endos de meio de pagamento do movimento do PIX um movimento bastante bem sucedido engajamento massivo das empresas que participam engajamento massivo como consequência da população de uma maneira em geral ainda tem muito estrada para correr tem muita gente para ser incluída nesse sistema a gente entendeu aqui que esse primeiro movimento de adesão é muito de quem já utiliza meios eletrônicos de pagamentos e encontrou no PIX um caminho mais eficiente mais barato para poder fazer as suas transferências financeiras e aí seguimos agora para os próximos passos é de firmar essa massa crítica de usuário e começar a embarcar novas pessoas novos usuários novas realidades novas rotinas dentro dessa plataforma de PIX acho que tem tudo para ser bem sucedida de fato a gente está vivendo aqui um marco na realidade do sistema de pagamentos brasileiro as ferramentas de pagamentos brasileiros tem à disposição acho que a implementação do PIX coloca a gente agora junto em várias outras experiências de vários outros países super bem sucedidas que tiveram nesse sistema de pagamento instantâneo uma plataforma de inclusão financeira super sólida e bem sucedida então a gente tem pano para mano aqui para estudar para observar para aprender e muita oportunidade seja para quem usa ou seja para quem quer empreender essas novas possibilidades de PIX e é muita oportunidade para ser aproveitada correto? Maravilha e quem tiver curiosidade para saber como é que se dá esse processo a gente acabou de lançar um paper ele está disponível no Instituto Braudel de Economia um think tank de economia descrevendo um pouco como é que funciona esse processo de inclusão de pessoas e também de empresas porque não via pagamentos instantâneos isso paper foi muito bacana é um convite super legal que você capitoneou a inscrição e a elaboração do documento com o nosso time de pesquisa de fato quem estiver interessado em entender um pouco mais vai lá e se você voltar um pouco atrás aqui nos nossos panoramas anteriores tem bastante enredo e contexto para poder entender um pouco mais do movimento do PIX experiências internacionais e por aí vai maravilha então sigo aqui na reta final com nossas recomendações e orientações de sempre quem tiver interesse em acompanhar mais o assunto segue a gente no podcast no canal do YouTube a gente também está no LinkedIn no Instagram compartilhando diariamente notícias informações e algumas provocações para quem gosta do assunto para quem é curioso no sistema de pagamento e no mais semana que vem estamos de volta conversando sobre mais um assunto relevante do sistema de pagamentos aqui no Brasil e no exterior um grande abraço tchau tchau tchau